É um direito seu fazer o usucapião. Toda vez que você tem a posse, a imãs pacífica, ali nos domina, são os requisitos, os pressupostos. Herdeiro pode fazer o usucapião. Nós temos várias situações onde o imóvel público pode ser sim objeto de usucapião. Só que ninguém conta isso, né gente? Ninguém conta isso, a gente não aprende isso na faculdade. O usucapião de apartamento, produto, de vaga de garagem, imóvel comercial, imóvel residencial, urbano, rural. Sim, é possível. Quando nós falamos de usucapião, nós temos pelo menos mais de 36 espécies no Brasil. Três procedimentos. Infelizmente, a faculdade ensina quatro espécies. Quando ensina quatro, três, duas, muito pouco. Quero que você saiba que o usucapião é sim uma das melhores alternativas para você se tornar dono do imóvel, não perder o imóvel. O usucapião serve para unificar áreas. Eu pego duas matrículas e transformo em uma só. E o inverso também. Eu consigo desmembrar uma área através do usucapião. Eu consigo, através do usucapião, eu consigo me defender. Eu sou uma, dois, três, sete do Supremo. É possível fazer o usucapião de bem imóvel, bem imóvel e até de domínio útil. Domínio útil, bem imóvel público. Pouca gente sabe disso. Esse assunto é muito mal estudado, muito mal explicado. Infelizmente, existem poucos especialistas de verdade nesse assunto. É uma ação muito específica. Não pode ser um copi e cola da internet. Nem todos os casos dá para fazer no cartório. Detalhe, de cada 100 casos, 98 são judiciais. O cartório não sabe fazer, o cartório é conservador, o cartório não vai registrar, a escritura pública não vai ser feita. Se for feita, não vai dar registro. Ou existe litígio e nem existe litígio, falta de provas. Diversas fações, temas polêmicos, que é a melhor oportunidade a fazer judicial, evitando uma nulidade. Cuidado, esse tema merece mais atenção. Um abraço, qualquer coisa à sua disposição.